Ah, já sabe, deixou o like, compartilha e divulga o vídeo para apoiar o canal e simplesmente marca o sininho. É importante, pô! Prontinho, cenourinhas quentinhas saindo direto do forno. E aqui está, cenouras pequenas para as minhas pequenas crianças. Ah, cenouras extra queimadas com um pouquinho de sofrimento. Por que o senhor deixou ela cozinhar, hein? Ah, vocês sabem que eu não consigo falar não para a mãe de vocês, né? Para de puxar meu bochecho, Poco. Olha, você condenou a todos nós. Ok, nessa cómica eu não sabia que a Mirko era tipo a secretária do Rimuru. Daqui a pouco vai começar a virar um novo tipo de gosto. Eu gosto de menina gostosa e cozinhada. Porque, pelo amor de Deus.